Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Khloe Kardashian teve uma foto postada sem sua autorização em que ela estava sem filtro. E o que ela fez? Acionou o time de advogados dela pra correr atrás das pessoas que estavam postando essa foto e que elas deletassem imediatamente. Pois estariam infringindo direitos autorais de ninguém menos que MJ, a dona da foto, a mãe de Mama Kris, vó de Khloe e tudo pau. E aí a gente entra numa questão muito complicada que é o que explicaria o excesso de edição e procedimentos na vida e imagem de Khloe Kardashian? Seria isso mera vaidade ou tem aí um tempero de distúrbio psicológico? Será mesmo que esse Photoshop é necessário com acesso a personal trainer, dieta, câmera boa e piriri pororói todos os procedimentos existentes na face da Terra? É o que a gente vai descobrir hoje. Você e eu. Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter e no TikTok. Me segue lá e também no Spotify como Três Amigas e um Podcast Viajante, em que eu sou uma das três amigas. E lá a gente fala de toda a nossa experiência, cada uma vivendo num lugar do mundo. Eu na Estônia, Bela no Belo Horizonte Brasil, no Belo Horizonte e Isadora na Índia. Bicha, não vai perder não, né? Vai lá escutar. Esse podcast é tudo. Estou amando, inclusive, fazer. E vamos já assunto, né? Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Esse seria o primeiro vídeo extremamente dedicado a falar da Khloe, porque teve também um vídeo sobre a festa de aniversário dela, que eu vou deixar aqui nos cards, porque tem aí vindo a gente investigando o casamento dela com o Lamar, que, meu Deus, foi um casamento problemático. Tem também a relação dela com o Tristan. Eu não tô prometendo sem cumprir, não. É que as coisas aqui levam tempo, entendeu? Antes da gente falar da foto polêmica da Khloe, eu queria fazer uma linha do tempo. A gente revisitar a Khloe ao longo dos anos. Nessa foto de família aqui, em que temos o então Bruce Jenner, Khloe à esquerda, Kourtney, Mama Chris, Kika Darsha e Rob. Em termos de aparência física, a Khloe realmente é diferente das irmãs. E é importante ressaltar que a aparência dela sempre serviu como assunto pra falar da bichinha. Já em 2008, temos essa foto delas na extinta Dash, a ex-boutique das irmãs, em que elas vendiam roipas. E eu amava as roipas baranguíssimas que elas vendiam. Até porque, né? Às vezes elas se vestem bem, às vezes não. A gente tá careca de saber disso. Mas as três mudaram, né? Eu gostava que a cara da Kika antes era assim... E agora ela tá muito... Khloe é a mesma coisa, Kourtney. Dormindo no formol, né? Como que pode? Essa sim é a mais natural das irmãs. Não vem me falar aqui. Eu também achei essa foto muito boa, que é um monte de Khloe enfileirada. E a gente vai vendo a transformação dela ao longo do tempo. Claro que essa montagem não está totalmente atualizada. Mas dá pra gente ver que o olhar mudou, houve uma bixectomia, o contorno do queixo mudou, o nariz também mudou, né? Um monte de coisa mudou, né, gente? Não vamos entrar em minúcias aqui, não. E temos também a fase de transformações mais recentes, que não tinha nessa linha do tempo, com todas as Khloes. Que é a Khloe, inclusive, almost black. A Khloe quase preta aqui. Abusou aqui, né? No bronzeamento, mas enfim. Não é esse o assunto desse vídeo hoje. O que é importante dizer é que a Khloe, ao longo do tempo, passou por muitas transformações. Eu diria que ela foi uma das irmãs que mais teve sua imagem alterada. E aí você deve estar se perguntando assim, Breno, mas você não vai falar das fotos que ela posta no Instagram, toda retocada? Não. Nesse momento do vídeo, não. Mas eu queria deixar aqui uma comparação da foto dela mais montada, com a bicha. Você não vê uma linha. Uma linha de nada. E na outra, uma foto tirada por um fotógrafo num evento. Repara nas duas fotos, uma ao lado da outra. Tá vendo que tem textura? Tá vendo que parece mais uma pessoa real? E não a Android? Ah, gente. Chegou a biscoiteira. Eu fui falar de Instagram, a biscoiteira chegou. Inclusive, siga o ícone. Malu Moreiru. Ela tem o Instagram, gente. Quase batendo mil seguidores. Eu criei filha biscoiteira não, mas... É o fandom, né? Da lenda. Né, Malu? Então vamos continuar. Agora a gente chega na parte do escândalo mais recente. O escândalo mais recente que causou a ira de Khloe Kardashian. De acordo com a InTouch Weekly, que é um portal de notícias, a foto foi tirada pela MJ na Páscoa. Na foto podemos ver Khloe, de boas, com celularzinho na mão, um biquíni de oncinha e sem retoque nenhum. E essa foto teria sido postada por engano por um assistente. Nossa, medo de ser essa assistente, né? E, pela foto ser uma foto muito real, sem retoques, como a Khloe está acostumada a se mostrar no Instagram. Ela foi lá, né? Acionou os advogados dela e falou assim... Essa foto... NÃO! Tira essa foto da internet! E até então ela tá conseguindo. Processou um ali, um aqui, por direitos autorais. E o povo tá, ó... Com medo de postar essa foto. Inclusive eu. Só que, claro, né, gente? A gente tá falando da terra de cancelamentos, da terra de chorumes, né? Então é claro que, por ela querer fazer com que essa foto fosse retirada, isso também teve o efeito reverso. Porque as pessoas começaram a ter mais curiosidade pra ver essa foto. Eu tenho essa foto? Eu tenho essa foto. Por respeito ao nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, eu vou compartilhar essa foto? Não, eu não vou compartilhar essa foto. Medo do processo? Também. Mas por respeito a ela. Se ela quer se mostrar desse jeito pro mundo, do jeito que ela se mostra no Instagram, tá uma opção dela. Quem sou eu pra julgar? Talvez eu julgue um pouco. E aí, logo depois, pra tentar conter os danos, ela fez um pronunciamento no Instagram. Teve uma breve live, ela com a Kika, o Cristal Rabudo, levantando a brusinha, a alça da calcinha quase batendo no sovaco. Eu amo essa moda da calcinha de alcinha lá no sovaco. Teve também ela indo pra frente do espelho, segurando aqui uma coisa mais sensual, segurando as peitiolas, pra mostrar que o corpo dela era aquilo. Sem Photoshop, sem nada. Com uma qualidade ruim, com uma qualidade ruim. O Problematic Fame, que é um perfil no Instagram, que adora expor a verdade, né, do Instagram versus vida real, falou que estava com filtro. Eu não quero julgar isso, pois assim... Ai... Sou muito puxa-saco da Chloe. Mas enfim, eu acredito. A bicha tem os problemas dela, que eu vou comentar aqui. Mas, ela teve esse vídeo no espelho, a live e textal. Uma boa blogueira, né? Servindo pra gente. Polêmica e textal. E aí, vamos juntos analisar esta mensagem. Detalhe que na legenda ela colocou aqui. PS. Sim, eu fiz uma live pra mostrar que nada disso é Photoshopado. Tudo bom. Vamos à primeira página de textal. Eu vou resumir um pouco, porque senão vai ficar muito denso, né? Mas... A foto que foi postada essa semana é linda. Mas, como alguém que lutou com a imagem corporal a vida inteira, quando alguém tira uma foto sua e captura seu corpo de um jeito que você não queria, depois de trabalhar tanto, para chegar a um ponto, e então compartilha com o mundo, você tem todo o direito de impedir isso. Independente de quem você seja. Independente de quem você seja, mais ou menos, né? Nem todo mundo tem um time de advogados pra ir lá e correr atrás. Mas também, nem todo mundo é figura pública igual a você. Seguimos. A pressão, os comentários e as críticas para ser perfeita e alimentar as expectativas dos outros tem sido demais. Nas palavras dela. Chloe é a irmã gorda, a feia. Ela não é filha do Rob, é diferente dos irmãos. Ela só perdeu peso com cirurgia. Será que preciso continuar? Quem liga pro que essa privilegiada sente? Até porque, se ela tá no reality show, ela já devia estar sabendo disso. E a ela complementa com... Só quero ser reconhecida por ser humana. Não sou perfeita, mas tento viver minha vida da maneira mais honesta possível. Com empatia e gentileza. Vibes, né? Mas assim, se ela só quer ser reconhecida como ser humano, Cadê aquela máxima do errar é humano? Chloe. Entendo que você está sendo vigiada por uma boa parte do mundo. Não posso falar o mundo inteiro, porque nem todo mundo tem acesso a celular, né gente? Vamos ser realistas. Mas o mais legal de ser humano é que a gente tem erros e acertos. Eu não vou nem falar em perfeições, porque ninguém é perfeito, né? Eu acho que é um assunto muito complicado essa coisa de ser humano, Porque a imagem que você tá colocando lá no Instagram, tá longe de ser humano. Ela vai falar mais sobre isso à frente do texto. Então eu vou continuar. Não vou mentir. É bem difícil tentar alcançar os padrões que o público definiu para mim. Por mais de uma década, cada falha e imperfeição foram minuciosamente analisadas e ridicularizadas. E eu sou lembrada disso todos os dias pelo mundo. Quando eu uso do criticismo como motivação para buscar minha melhor forma E encorajar os outros que estão passando pelo mesmo, Me dizem que eu não poderia conseguir isso e que eu paguei para chegar onde estou. Quando ela fala, não vou mentir. É bem difícil tentar alcançar os padrões que o público definiu para mim. Amada. É claro que você nunca vai alcançar. Cada um pensa de um jeito diferente. Larga o controle de mão, entendeu? Eu sou de escorpião. Você é canceriana. Provavelmente essa coisa do controle deve estar ali, né? Os dois animais dos signos têm a garrinha. É a sede do controle. Desapega, Chloe. Desapega. Desapega porque só vai te fazer bem. Tá, gata? Faz uma boa terapia. Ups, isso pegou mal, né? Faz uma boa terapia. E faz isso também. E quando ela complementa com Eu uso do criticismo como motivação para buscar minha melhor forma E encorajar os outros. Que melhor forma? A melhor forma baseada no que você acredita que é a melhor forma Ou o que todo mundo na internet Que o povo na internet Boa parte desses perfis não brota nem a cara no sol Para falar doce mulher Para de dar atenção ao povo mal amado Você já é amada? Eu te amo Espero que você aí de casa também ame a Coco Ô gente! Por parte, isso é cruel Mas assim A bicha tem, sei lá Uma média de 4 milhões de curtidas nas fotos E uns 30 mil comentários É viver igual o professor Xavier, né? A coisa da Jean Grey, né? Scott! Tentando evitar todos esses pensamentos chegando ao mesmo tempo É claro que você não vai dar conta O que você tem que fazer? Corpo fechado Gente, eu vou virar coach de Kardashian, né? Vou continuar aqui Abre aspas Você nunca se acostuma em ser julgada como a diferente E a menos atraente Mas eu digo Se você ouve constantemente Você meio que passa a acreditar E é por isso que eu fui condicionada A sentir que eu nunca seria o suficiente Só por ser eu Isso pra mim é um pedido de socorro Gente, isso é muito grave Isso é muito grave porque Isso me deixa concluir que Todas as alterações Todo o esforço No mundo real e digital Pra transparecer essa imagem Que ela tanto almeja De certa forma é justificado Mas também não parte só dela Parte dos outros Dessa coisa que eu falei De milhões de pensamentos Querendo que você Haja de acordo com os padrões Que tá na cabeça de cada pessoa Então imagina você Tentando se encaixar Em mais de 30 mil padrões diferentes Claro que tem né Uns acordos entre padrões Que assim Continuam sendo podres Mas gente Oi gente Oi Chloe Calma, relaxa Vou continuar Meninas A parte do meninas Eu que acrescentei Eu amo um bom filtro Uma boa luz Um photoshop Aqui e ali Do mesmo jeito Que eu uso maquiagem Faço a unha Ou boto um salto Pra me apresentar Pro mundo Do jeito que eu quero Ser vista E eu vou continuar Fazendo isso Ligando meu belo O botão do potas Meu corpo Minha imagem E o que eu escolho Pra compartilhar São escolhas minhas E não cabem a ninguém Dizer o que pode E o que não pode Mas você acabou de falar Ô Chloe Não se contradiz Chloe Assim Eu entendo Que é a sua imagem E que a sua imagem É pública E que os limites Entre o público E o privado Ficam muito distorcidos No meio dessa conversa Mas bicha Não adianta você Querer controlar O que tá na cabeça De cada um Porque você não Acessa a cabeça De cada um Tá me entendendo? Tá entendendo Onde eu quero chegar? Não adianta você Esperar que as pessoas Reajam de certa forma Ou de outra Porque elas vão reagir Do mesmo jeito Ao invés de você Dar a voz pros outros Dar a voz aqui Ó A você Ao seu eu interior Continua Porque eu falei né Foi um textão Ela serviu um textão Por mais que as pessoas Ao meu redor Digam que eu sou linda Eu acredito que preciso Passar a ouvir isso De dentro pra fora Tá vendo? Não tente viver De acordo com o que Os outros acham Seja você E de coração feliz E você não tá seguindo isso Chloe? Oxi mulher É triste sabe Ver essa contradição Especialmente Porque isso é um assunto Muito delicado Muito delicado Por que eu tô Com toda essa banca séria Sei lá A gente vai É um assunto sério E aí Fica esse Embate né Claro Eu não sou homem Eu não sofro A mesma pressão estética De uma mulher Jamais Seria injusto Eu comparar A minha experiência Com De inúmeras outras Mulheres por aí Claro né Pode até parecer Muito fácil Falar assim Ai se aceita Você escuta a voz De dentro Mas Você não vai conseguir Escutar a voz De dentro Se você só dá Ouvido pra fora Tipo Coisa de lógica Entendeu? E eu também Já passei muito por isso Sabe o que que é? Limites Estabelecer limites Do tipo Isso Me afeta Isso não me afeta Isso me agrada Isso não me agrada Limite Sim Não E outra Essa Pra mim É a definição perfeita Do perdida no personagem Porque A Chloe Saiu de si Quando uma foto dela Não editada Tudo bem Num contexto livre Mas gente Você não é humana Você não quer que a gente Te veja como humana Você imagina O tanto Que você ia quebrar As coisas Só com uma foto real Eu acho que o maior medo Não foi nem os comentários Das pessoas Porque foram reações positivas O medo É o que ela imagina Como que as pessoas Vão reagir Aí sim Ela escuta a voz de dentro E quando ela escuta Essa voz de dentro Não é a intuição É a paranoia A paranoia vem aqui Ela sussurra Ah Que só falar isso É isso É o ASMR Se você tem um ASMR De consciência Bicha Foge Fala assim O que? O que que eu tô ouvindo Aqui? Não Isso é paranoia Eu aprendi isso Na terapia E foi uma coisa Muito boa Changed my life Mudou a minha vida Traduzindo Inglês Inglês não é russo Inglês Pra você que não Se dá o trabalho De falar Que inclusive Foi um vlog Que eu postei Vou deixar aqui nos cards Você vai entender melhor O que eu tô falando Se você assistiu Que ótimo Ai Enfim E quando ela diz Que as pessoas Estão lá falando Que ela perdeu peso Só porque ela fez cirurgia Eu acho que é um misto Dos dois Parte ela fez cirurgia Sim E parte ela perdeu peso Fazendo exercício Porque né O exercício é aquela coisa Você não tá aqui Fiz exercício Pronto Continuarei assim Pro resto da vida É a coisa da manutenção É a coisa que você tem que fazer Ao longo do tempo Agora Coisas pontuais Né Aquela bunda Daquele tamanho Que anatomicamente O corpo dela Não seria capaz De suportar A gente tem que falar Que é cirurgia Sim Não tá errado não Tá Chloe Anatomicamente Não existe isso Por isso que É cirurgia Entende Não estou aqui Body shaming Não tô aqui Falando mal Do seu corpo Não É o que é Entendeu Então Chloe Chloe Eu e você Vamos tentar entender Qual que é o real O que que a gente é E o ideal O que que a gente Quer ser Vamos encontrar ali No meio do caminho Tô igual a Débora seco Né A gente não é o que a gente Quer ser A gente é o que a gente Quer ser Eu não sei muito bem O que ela falou Porque nem sei se ela entendeu A gente não é o que a gente Quer ser A gente é o que a gente Consegue ser Mas eu tô trazendo Esse gancho do real E do ideal Porque eu queria falar Sobre Desmorfia corporal E o que que a Chloe Falou sobre Desmorfia corporal Já No passado Nem entrevista Pra Ellie Magazine A revista Ellie Ela falou que Ela não liga muito Pros haters não Eu digo que liga O tanto de comentário Que ela faz questão De responder Também agradece Claro Mas ela liga Pra opinião De todo mundo Né Independente se é Positiva ou negativa A bicha tá lá comentando E aí ela disse No entanto Existem exceções Às vezes Eu tenho que Bagunçar um pouco Com as pessoas Cutucar né O famoso espizinhar Ela admite Com um sorriso Malicioso Eu tento evitar Me comportar Mas às vezes Eles estão Apenas pedindo Por isso Chloe Realmente Dá um gostinho Quando a gente Janta um hater Né Ô bicha Não deixa isso Tomar conta de você não Não foi você mesma Que falou que adora Espalhar mensagem Positiva Alegre Empática E jetil Então continua Entendeu Os haters vão continuar lá Independente do que você tá fazendo Até porque eles distorcem Muita coisa do que você diz Digo por experiência própria Vamos voltar um pouco no tempo Cerca de 5 anos Quando ela estava A caminho do Angel Ball Lá em Nova York Em 2016 No extinto E ainda não extinto Snapchat Ela disse o seguinte Eu sinto que toda a nossa família Tem um pouco de desmorfia corporal Mas eu meio que gosto disso Afinal É o que nos mantém por cima Problemático? Talvez Mesmo que dito há 5 anos Quando esse assunto Da saúde mental Ainda não era popularmente discutido Isso é muito problemático E a gente vê que esse assunto É constante ainda hoje 5 anos depois Não somente Ela que estava no carro Com a Courtney Falou assim Isso ela falou no Snapchat E aí é importante a gente ver Como que ela estava no evento Foi ela e a Kurt O cristal sem glúten E aí vamos analisar Como que a bicha estava no evento Porque eu digo que ela estava Maravilhosa Ai É desmorfia corporal mesmo E detalhe né Lembra que eu falei Que ela vai lá E presta atenção no que há de positivo E presta atenção no que há de positivo rolando Pois é Teve um menino que fez um TikTok Falando sobre como a mídia aborda a Chloe Como a mídia fala do corpo da Chloe E da aparência dela Ela foi lá e agradeceu o menino e tal Falando assim Eu não quero que ninguém beije minha bunda Eu não estou pedindo por isso Mas o que eu estou pedindo É que as pessoas percebam O que artigos como este Causam a alma E a confiança de alguém Defender alguém Especialmente quando não se conhece a pessoa Me deixa feliz Obrigada moço E isso ela respondeu No Kardashian Video Um perfil no Instagram Sobre as Kardashian Deve ser muito esquisito né Ver sua cara em todo lugar E por ser muito esquisito Que eu acho que você deve ó Parar Abstrair Agora mais uma vez Se dá o trabalho De responder tudo isso Chloe Você vai ficar exausta mesmo Os comentários minha filha Pipoca o tempo inteiro Deve ter Quanto será que deve ser a média de comentário Por minuto Por segundo né No Instagram Bicha Escolha suas batalhas Você não vai conseguir vencer todo mundo E achar que todo mundo Tem que te ver Do jeito que você se vê na sua cabeça Que só existe na sua cabeça Aí Outro trecho Da entrevista que ela deu Para a revista El Falando sobre a Dozen Co Que é a empresa dela Ela disse Abre aspas No início os comentários maldosos Definitivamente me incomodavam E eu tipo O que que tá acontecendo? Eu nunca perderia tempo Constrangendo alguém Ou sendo negativa Eu apenas comento Coisas boas e positivas No início Eu deixaria coisas assim Me afetarem E agora Eu realmente Não me importo Isso foi antes Dessa foto vazada Talvez Talvez Se eu estiver tendo Um dia ruim Mas normalmente Eu diria que 90% Das vezes Isso não me afeta Ela vai só Reformulando O discurso Ô Chloe Você quer uma maneira melhor De lidar com essas coisas Que te afetam Do que o jeito Kardashian? Por que? A Chloe tem Revenge Body Que é O reality dela De transformação Das pessoas Em que as pessoas Perdem pesos Com uma série de exercícios Pipipipopopó O reality é muito legal Eu adoro E é um jeito né Kardashian Monetizar tudo O que acontece Mas Chloe Não sei se esse é o melhor jeito Também sabe As vezes não é só isso Que você precisa Eu Particularmente Acho que todas Essas modificações Reais e digitais Só estão afastando ela Do verdadeiro eu dela A Chloe como ela é Porque assim Ela já não é O que ela era no passado Fisicamente Claro que a gente muda Ao longo do tempo Só que no caso dela Ela passou por Modificações cirúrgicas Que não necessariamente Aproximaram ela Do ideal que ela tem Na cabeça dela E Isso não é o suficiente Porque tem todas As alterações digitais Acontecendo Agora Essa imagem ideal Nunca Nunca Vai chegar Na vida real dela Porque É a mesma coisa De você pegar Um monte de comida Diferente Batendo liquidificador E beber Vai ter gosto de que? De nada Vai ter um gosto esquisito Vazio Entende Chloe E outra né Ultimamente Tem acontecido aqui Nos vídeos do canal De falar dessa coisa Da auto aceitação Claro que existem Diversas maneiras De lidar com isso Eu por exemplo Meu sonho É ter uma barriga chapada O meu biotipo Não me permite Desde pequeno Eu era Uma pança proeminente O que eu posso fazer? Eu acho que é legal A gente tentar mudar Sim Mas Tentar mudar Se acomodando Ao que a gente já é Ao que a gente tem E outra Quanto mais você esconde Mais as pessoas vão querer ver Mais inseguro você fica O que você faz? Se expõe Mas não se expõe Num primeiro momento Pra todo mundo Não tô falando Que você tem que sair Sem roupa na rua não Se expõe pra você Eu por exemplo Gosto de pular corda em casa Eu pulo sem camisa Eu não saio sem camisa Na rua não Em lugar nenhum Se você me vê sem camisa É um momento muito raro Mas pra mim Pra eu me acostumar Com o meu corpo Pra ver como ele reage Como a banha Pula Enquanto eu tô pulando corda É ótimo Porque aí eu vou entendendo Me conhecendo E não vou dando Ouvido pra paranoia Porque a paranoia Vai me falar que Ai assim 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 Quando eu tô vendo ali É diferente Entendeu? E outra né Como quem vive A sua vida É você Mas não todo mundo Tô maluco Pelo que vimos aqui né É complicada A situação da Chloe É complicado porque Nessa situação Ela é a vítima E a opressora Ali ó No mesmo corpo Porque né Nem todo mundo É 100% alguma coisa A gente é redondo né Essa é a lição Que o Thanos De Vingadores Ensinou pra gente E aí eu quero saber De você O que que você acha De toda essa situação Você acha que Esse exagero da Chloe É justificável? Você acha que Ela deveria Ir pra um caminho Mais natural? Ou faz o que você quiser A vida é sua bicha Tô te esperando aqui Nos comentários Pra saber a sua resposta Um beijo Te espero no próximo vídeo Me siga lá no Instagram No Twitter E no TikTok Arroba Breno Moreno em tudo E um beijo neném Te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau